Alô, mulherada, adivinha quem chegou? Com paredão de som, ligado no dor, o bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Chegou o cowboy, mulherada, alô meu amigo DJ Cléflane, o DJ das comitivas, toca leãozinho do forró aí, garoto Eu sou cowboy, fera no laço, sou da turma do chapéu e bota pico de aço Quem me conhece, sabe a minha paixão, por montaria e galau e festa de peão Até no forró, nós é moral Onde eu chego as minas piram, dizem que eu sou tal De calça apertada, cinto de fivelão Hoje eu deixei o cavalo, trouxe a caminhonete, arrastando o paredão Alô, mulherada, adivinha quem chegou? Um paredão de som, ligado no doze, o bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Alô, mulherada, adivinha quem chegou? Um paredão de som, ligado no doze, o bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Eu sou cowboy, fera no laço, sou da turma do chapéu e bota de couro de aço Quem me conhece, sabe a minha paixão, por montaria e galau e festa de peão Até no forró, nós é moral Eu chego e as minas piram, dizem que eu sou tal De calça apertada, cinto de fivelão, hoje eu larguei o cavalo, trouxe a caminhonete, arrastando o paredão Alô, mulherada, adivinha quem chegou? Um paredão de som, ligado no doze, o bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Alô, mulherada, adivinha quem chegou? Um paredão de som, ligado no doze, o bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor E essa vai pra galera do chapéu, é leãozinho do forró, e Guilherme Silva, sucesso na sua carreira, irmão Churupá, churupá, churupá